Eu caí direto pro buraco, sem ar pra respirar Eu caí direto pro buraco, sem ar pra respirar Sufocava e gritava, sem ar pra respirar Sufocava e gritava, sem ar pra respirar Mas o que eles não sabiam, que nessa cova tinha um homem Não me deixou afundar, além do mais profundo Mas o que eles não sabiam, é que nessa cova tinha um homem Que me resgatou, e ele me regueu Ele me regueu, e todo mal ele venceu Exu sete buracos, é fiel amigo meu Ele me regueu, e todo mal ele venceu Salve Exu sete buracos, fiel amigo meu Fima ponto baixo Eu caí direto pro buraco, sem ar pra respirar Eu caí direto pro buraco, sem ar pra respirar Sufocava e gritava, sem ar pra respirar Sufocava e gritava, sem ar pra respirar Mas o que eles não sabiam, é que nessa cova habitava um homem E o que eles não sabiam, é que nessa cova vivia um homem Não me deixou afundar, além do mais profundo Não me deixou afundar, além do mais profundo Ele me ajudou, ele me regueu Exu sete buracos, fiel amigo meu Ele me regueu, e todo mal ele venceu Exu sete buracos, fiel amigo meu Exu sete buracos, fiel amigo meu Exu sete buracos, fiel amigo meu Exu sete buracos, fiel amigo venceu Exu sete buracos, fiel amigo meu